Eita nessa porra e decide a porra do jogo, você é bom, para de correr o chico. Aqui internamente eu não fui pressionado por ninguém, muito pelo contrário, eu tive apoio de todo mundo, de diretoria, dos jogadores de maneira especial. Eu vou fazer o que gente? Não, 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 baixinho desse jeito eu não vou fazer o que? Com disposição de se movimentar, com criatividade e coragem de botar a bola para dentro. Tem chance, dentro! Tem chance, dentro! Tem de novo, bota dentro! Sem medo de ser feliz, beleza? Vamos, gente, vamos! Vamos, São Paulo! Movimenta! Aí, aí, já pode ir, pode ir! Aê, aê, aê! Vai, boia, vai, boia! Pra frente, vamos jogar! Agride ele, Tietchan, agride ele! Tietchan, 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 tietchan! Tietchan. Chante ele... retch dobra! Chante-lhe, faltou, dobra! Ei, ei! Saiu, caiu, caiu, caiu! Oh, oh, oh! Ei, Léo! Você vem aqui para jogar, o Diego joga! Abre aqui para jogar opa! E os dois jogaram bem desde que eu os coloquei e eu resolvi não mexer, porque atenderam muito bem a expectativa. E ajudou muito o time, tanto na marcação quanto na construção. E foi, moleque! Anderle! Olha aí, Anderle! 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 Vamo! O que eu falei? Vem, cara! Vamo! 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 E ele teve o tempo que ele precisava para decidir bem, graças a Deus ele decidiu ficar. Era a torcida de todo mundo que ele ficasse, porque o que ele tem é essa qualidade aí que ele mostrou hoje. E tem tudo para ser muito mais decisivo ainda com a sequência do campeonato. É um cara, um exemplo de homem, mais do que de jogador, que é isso que as pessoas precisam valorizar. O futebol ele descarta constantemente as pessoas em detrimento de um resultado, de uma bola que entra, de uma bola que deixa de entrar. Não recua! Ô Luciano! Luciano! Bota para drible não! Bota para jogar caralho! Ei! Coragem para decidir o jogo! Coragem! Não recua! Agressivo não! Pode ir você, vai você! Vai você! Vai você! Isso! Acha! Vai! Vai! Acelera! Acelera! Igor! Ô Flávio, não vai parar! Coragem para fazer a porra do segundo gol e do destino! Coragem! Vai! 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 Tira! Tira os inimigos! Não recua! Aiei! É Bandeira! Bandeira! A gente conseguiu marcar muito alto o Corinthians, dominou completamente no primeiro tempo, faltou um pouco mais de agressividade, um pouco mais de contundência na frente. Vamos jogar! Vem, Chachê! Ei, Hernandes! Ei, já foi, já foi agora! Ei! 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 Taca a bola! Pressiona essa porra aí, caralho! Vai! Pode ir para! Anda! Pocionou! Pocionou! Vai embora! Vai! 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 Já foi! Já foi! Pocionou! 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 Olha aqui, o jogo vai decidir a porra do negócio, uma vez! Está ouvindo aqui? Pocionou! Pocionou! E decide a porra do jogo! Você é bom! Para de correr, um segundo! Vamos, Brenner! Gorgones! Gorgones! Acredito em você! Você é bom! Faz o seu jogo! Água! Água! Essa água está sem gelo! Pega a geladinha ali! Confiança! Não deixa o time na mão! Confiança! Vamos ganhar a porra do jogo, caralho! Não é jogo para ganhar essa porra nenhuma! É jogo para superar! É! É isso mesmo! Chama lá o Luan e o Toró! Luan e Toró! Luan e Toró! Luan e Toró! E você? Vai entrar no lugar do Luan! Legal! Vai jogar agora! Você no lugar do Luciano! O Brenner vai vir... O Brenner vai vir para esse lado aqui! Você vai lá para a tua posição! Você vai lá para o Luan e o Toró! Não, não vou falar! Você vai ficar aqui, daqui! Você vai para a tua posição! Você vai para a tua posição! Não vai para a tua posição! É isso! O cara por ele que eu sou efeito! Deu de goleiro de golfeira todo! Entre as linhas da zaga, ele nasce e fecha! E o Brenner que tem muita confiança nessa jogada de cruzamento! E ele que falou para mim, para cruzar, que ele teria a chance ali de fazer o gol! Brenner! Meu! A gente pega a bola, você vai jogar! Quando perder, não atravessa para o lado de lá! Quando perder, você vai voltar aqui no Cidic Dense! Eu sou um cara que eu confio muito nele! Ele veio ao Fluminense! Falei para reintegrá-lo aqui! Ele é um cara que tem o carisma do gol! Vai, Igor! Vai, Igor! Entra, entra! Fica Luan! Vai, Toró! Vai, Toró! Vão, caralho! Caralho! Vão, caralho! Bruno Alves! Bruno Alves! Falta dois minutos! Calma! Calma! Tira o cruzamento! Sem falta! Sem falta! Acabou! 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 Calma, cara! Acabou! Calma, cara! Acabou! 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 A gente vai chegar na frente e chegar no título e vai brigar para conseguir dar essa alegria para o nosso torcedor, como a gente deu hoje. O São Paulo hoje jogou bem e ganhou o jogo, que é mais importante, e deixou o seu torcedor feliz. A emoção é aquela que vocês viram! Tem que comemorar pra cacete aí! Fica com Deus, um grande abraço!